Música Bem amigos, eu vou evitar conversar muito Porque quando a gente conversa Atrapalha o entendimento Então nós vamos entrar logo aqui no jogo E vamos Aqui de Blender Render Vamos para Cycle Render E em Cycle Render Vamos Vamos deletar o cubo Vamos trazer um outro cubo Vamos Escalonar Não, vamos escalonar não Vamos Trazer um plano Shift A Plano Vamos escalonar o plano S Selecionamos o cubo Elevamos o cubo um pouco Até em cima E Vamos Vamos Letra T Comprimir Comprimir A timeline Dividir a 3D View Dividir a janela do lado direito Aqui Construir Construir aqui Uma Node Editor N Aqui Transformar em render 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 Aqui Esse Esse Asoalho Aqui Esse plano Nós Nós vamos Aplicar Um Material Nele Então Clicamos aqui Em material E Clicamos aqui Em new E Como de costume O programa Já apresenta Aqui Um Já apresenta Aqui A sugestão De um material Difuso Esse material Difuso Nós vamos Dar uma Corzinha Aqui A ele Vamos Dizer Assim Aqui Assim Vou escurecer Um pouco Aqui Deixar Assim Agora Nós vamos Trazer Um material Gloss O material Gloss Vocês sabem Aquele material Que Tem É um material Polido Material Polido Que tem Boa reflexão Então Nós vamos Aqui Em Shift A Shift A E aqui Em shader Em shader Nós vamos Aqui Em Gloss BSDF Clicamos Aqui E trazemos Aqui Um Gloss BSDF Ele Veio Aqui Com GG GG GGX GGX Que é Um Material Melhor Do que O Backman Mas Nós vamos Usar o Backman Vamos Passar aqui Para o Backman E Aqui Aqui no Backman Então O material Gloss Nós deixamos Aqui Com A rugosidade Em 0.2 A rugosidade Zero É Aquela Que reflete Tudo E a rugosidade 1 É Aquela Que Não Reflete Nada Eu Deixar Aqui Com A rugosidade 0.2 E Nós vamos Trazer Um Misturador Para Fazer A mistura Do Material Difuse Com Material Gloss São Dois Materiais Que Nós Estamos Aplicando Aqui A Este Plano Aqui É O Plano Que Está Selecionado Aqui Então Vamos Trazer Aqui Um Mix Fader Então Vamos Aqui Shift A Shader Mix Shader Não Trazemos O Mix Shader Para Cá Vamos Botar Ele Mais Para Cá Assim E Esse Difuse Aqui Nós Vamos Ligar Aqui Embaixo E O Gloss Nós Vamos Ligar Aqui Em Cima Então Ele Fica Mais Prospecto Aqui E Agora Nós Vamos Fazer O Seguinte Vamos Trazer Uma Textura Shift A Aqui Em Texture Nós Vamos Trazer Checker Texture Então Checker Texture Nós Trazemos Para Cá Checker Texture E Vamos Ligar FAC FAC De Checker Texture Aqui FAC De Mix Shader E Obtemos Esse Resultado Aqui Então Se Se Quisermos Se Quisermos Se Quisermos Fazer Uma Reflexão Maior Então Vejam Bem Vejam Bem O Seguinte Está Havendo Uma Reflexão Do Cubo Uma Reflexão Muito Pouca Se Nós Quisermos Que A Reflexão Seja Maior A Gente É Só Diminuir Aqui O Roundness Do Gloss Para Zero Então Você Diminuiu Para Zero A Reflexão Ficou Maior Então A Reflexão Fica Bem Maior E O Gloss Aqui E Se Nós Quisermos Mudar A Posição Do Cubo Para Quisermos Mudar O Cubo Para Acima De Um Mosaico De Cor Nós Podemos Trocar Essas Posições Aqui Trazer O Shader De Cima Para De Baixo E De Baixo Para Cima E O Cubo Ele Muda De Posição É E Se Quisermos Se As Dimensões Das Placas De Mosaico Nós Podemos Baixar Aqui A Escala Vamos Baixar Um Pouquinho Aqui Deixamos Aqui 0.9 Até Desapareceram Então Aqui Está Em 3.2 Então Veja Como As Placas Ficaram Grandes Se Quisermos Levar Por Exemplo Para 10 Veja O Tamanho Das Placas Ficaram Bem Pequenininhas Então Vamos Deixar Em 5 Mesmo Vamos Deixar Em 5 Que Eu Acho Melhor Trabalhar Aqui Com 5 E Eu Deixei O Becna Aqui Com A Rugosidade 0 Agora Eu Queria Fazer O Seguinte Eu Queria Dar Uma Cor Ao Cubo Então Nós Vamos No Cubo Selecionamos O Cubo Vamos Aqui Vamos Aqui Em New Que Vamos Aplicar O Material Ao Cubo Então Vamos Aqui Em New Aqui Aparece Um Material Difuse Que Nós Vamos Aplicar Ao New Aparece Aqui O Node Difuse Nós Vamos Aplicar Aqui Por Exemplo Aqui Vamos Botar Aqui Um Azul Então Está Está Aplicado O Azul Vamos Selecionar Novamente O Plano E Fica Aplicado O Azul No Cubo E Deixa Eu Ver O Que A Gente Pode Fazer Mais Aqui Aqui Se Nós Quiser Vamos Mudar O Plano Está Selecionado Se Nós Quisermos Mudar O Material Difuse No Plano Nós Podemos Clicar Aqui Em Cola Vai Aparecer O Disco De Newton E Aqui No Disco De Newton A Gente Poderia Escolher O Material Que A Gente Quiser É Só Colocar Onde A Gente Quiser E A Luminosidade Nós Podemos Aumentar Luminosidade Aqui No Cursor Aqui Nós Podemos Aumentar Luminosidade O Aqui No Check A Textile Nós Podemos Nós Podemos Aumentar Modificar No Check A Textile Nós Podemos Modificar O Nível De Cinza Porque Ele Está Aqui Ele Está Aqui Com Nível De Cinza O Check A Textile Bem E É Por Aqui Já Está Bom Depois A Gente Vê Outras Coisinhas Mais Então Um Abraço E Até A Próxima